Tá bom, tá bom, agora o Daniel vai passar mal, ó, preparado pra mim, chucruz, é mole gente? Olha aqui, que device, ó, o vinho, o rigado ao vinho, né? Eu nunca comi essa comida, eu vejo a hora de começar, acho que eu tô filmando pra vocês primeiro. Bom, agora vocês me desculpem, mas eu vou orientar no chucruz. Olha, gente, é um brasileiro, vou estar comendo chucruz aqui na Alemanha. E passando mal. Muito bom. Olha isso aqui, chucruz, ó. Hummm. A gerente para com todo carinho pra gente aqui, ó. Eu parei com carinho. É. É, eu vou ter, já falava. E aí, agora fica você. Agora, olha aqui, olha aqui. Ah, olha aqui, olha aqui. Ah, olha aqui. Amém. Ah, olha aqui. Há, olha aqui. Ah, olha aqui. Quer que eu faça mais uma vez, assim? Tira esse camarame aí, daí. Eu queria... Eu queria... Eu queria mandar um abraço. Eu queria mandar um abraço para Tio Nato e para a senhora de Fábio. Isso. Manda um beijo agora para eles. Manda um beijo. E para ti Inês também. E aí 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 E aí